Muitas pessoas querem ver numa psicografia o espírito falar de Maria, de João, de Antônio, sendo que determinadas cartas são direcionadas a uma única pessoa, a uma mãe, a um pai, um irmão. E o espírito não vai perder tempo, nem tem por que falar, olha, sabe quem eu vi aqui no plano espiritual? Fulano de tal. Até mesmo porque os entes que entram em contato têm assistência dos mentores e eles não fazem como a gente aqui na Terra, falando da vida dos outros. Existem pessoas que a falta de fé já faz parte da sua natureza. É, meu irmão, como se entende a palavra e a obra de Deus? Pela fé. Se você se dirigir a Deus ou a espiritualidade sem acreditar, fica difícil, pois sem fé é impossível agradar a Deus. Quem escreveu a Bíblia? De onde a gente vem? Para onde a gente vai? Existe reencarnação? Ressurreição? A alma vai para o purgatório ou para a umbral? Então, cada pessoa entende essas coisas segundo o seu grau de entendimento. Voltando às psicografias, algumas pessoas querem ver coisas miraculosas. Revelações impressionantes e cartas não têm esse objetivo. Seria interessante falar nomes relevantes. Seria surreal. Mas como diz o médium Henrique Botaro, para a espiritualidade é muito mais surreal o médium conseguir trazer o DNA daquela pessoa, trazer o perfil da pessoa. Por quê? A personalidade é a maior identidade do ser humano. Quando você traz a personalidade dos espíritos, ou seja, a forma dele tratar os outros, a forma dele gostar de ser tratado, a forma dele compor a vida dele, como vemos, a carta é uma narrativa breve da história familiar. E quando o médium consegue trazer esta história familiar, a gente vê na emoção da pessoa que está ali, a reação levada pela emoção é a verdadeira confirmação de que seu ente era realmente daquela forma. Ele pensava daquela forma, ele agia daquela forma. E isso, para quem tem a incumbência de levar o trabalho à frente, vai muito mais além do que provar a imortalidade da alma. Agora você vai assistir duas lindas psicografias. Eu só peço a você que deixe seu recadinho, diga o que você achou disso tudo, tá? Eu chamo a mesa, família de Cauê. Pai, meu pai é Tomás. Aqui é o caco, o Cauê de sempre. Não está sendo muito fácil trazer essa mensagem, mas os irmãos daqui me ajudam. Tenho um amigo chamado Inácio, que está ao meu lado, e coloca a mão na minha cabeça, transmitindo uma energia tão boa que traz clareza aos meus pensamentos. E assim, eu consigo escrever de maneira mais fluida. Tia Jéssica, que alegria te ver. Saudades demais de todos vocês. Não é fácil chegar aqui, depois de tudo. Dói ver como você ficou, meu pai. Machuca mesmo. Eu te amo. Você sabe disso. Nossos momentos juntos sempre foram os melhores. Nós temos uma ligação pra lá de especial. E eu sei que você sente da mesma forma. Eu sempre estou com você quando me é permitido. Os nossos amigos precisam dar a permissão. Não é da maneira que queremos assim, não. Tem toda uma ordem. Mas eu acho chato. Gosto mais de fazer do meu jeito. Mas como eles que mandam, né? Peço que você se conecte comigo através do nosso amor. Dos livros. E de tudo que te faz. Lembrar de tudo de maneira positiva. A vida, às vezes, se transforma em um bicho de sete cabeças. Parece até aquelas séries mitológicas. Aqueles animais estranhos e assustadores. Mas lembre que o herói sempre chega e salva todo mundo. Mãe de meu beijo, avó Angela, e diga que estou com saudade. Faça como eu falei, meu pai. Quando aquele bicho mitológico tenta te abater, Seja o herói e corte todas as cabeças. Faça que nem Hércules. Você é e sempre vai ser o meu maior herói. Estamos juntos para tudo. Como sempre foi. Que você possa sentir o meu amor e o meu abraço apertado. Seu K. Tchau, Inés. Aplausos Aplausos Que sempre me fez bem Me proteger Me tirou de todo o perigo E quando eu precisei você chorou comigo Valeu por você existir É tão bom te ter aqui Eu rezo e peço pra Deus Cuidar a sua vida, abençoar Vou estar com você até o fim Muito tirado o mal eu percebi Se verdade é o que eu mereci Então pra sempre amigo, sim, sim, Deus Gostaria de chamar a filhada A filhada de Jorge para o último Música Mãe que ama seu filho Muito mais do que a si mesma Mãe que trouxe em seu coração O amor que não conhece limite Minha querida mãe, Rosane E minha irmã, Tamar Que Deus nos abençoe e nos traga paz Aqui sou eu O filho e irmão de sempre Que achou essa oportunidade única De trazer um pouco de paz E de consolo aos nossos corações Minha mãe, eu sei que é difícil E sei o quanto dói Na alma essa separação Afinal, eu também sofri a dor da separação A saudade aperta nos dois mundos Nunca esqueço dessa frase Estou aqui na companhia De vovó Benílts Que chegou para mim Como uma estrela guia Como uma estrela guiando meus passos Sabe, minha mãe Aquele acidente foi uma coisa muito estranha Eu não imaginava De maneira alguma Que pudesse ter aquele fim Pois é Foi isso Quando tudo aconteceu Eu me sentia quase desequilibrado Eu não entendia nada Realmente tinha algo muito diferente Acontecendo comigo Eu ainda não imaginava Que pudesse ter retornado Para o lado de cá Mas como a maioria Chega aqui Um pouco desavisado mesmo Da mesma maneira Que eu cheguei Sinto saudade De tudo E de todos Timo saudade De meus momentos De diversão De sair por aí Coisa que eu gostava É Coisa que eu gostava Era me divertir Daqui Eu também me divirto Mas os amigos Que me ajudam Pedem Para que eu tenha mais calma Eles me acham Um pouco agitado Eu só faço aqui Aqui é bom Só ainda Estou me acostumando Com tudo E devagar A gente segue Minha irmã Tamara Que saudade de você Ore por mim Pois você sempre poderá Se conectar comigo Te amo muito Peço a vocês Que lembrem De nossos melhores momentos Pois são essas lembranças Que trazem conforto E paz Lembranças ruins A depender de conforto Podem até atrapalhar Sigam em paz E com a certeza De nosso reencontro Estamos juntos Deus os abençoe Sempre Os órgãos Arão Se funciona Como descrever Com palavras O sentimento De uma Mãe que ama Seu filho Muito mais Do que a si mesma Mãe que trouxe Em seu coração Um amor que não Conhece limites Como delinear O sentimento Que se desmorona De emoção O sentimento O sentimento Que se desmorona O sentimento E com a certeza